Ingredientes 2 colheres de azeite Água, é a mesma água que eu cozinhei Mandioca, 2 colheres de mandioca amassada 2 ovos 2 colheres bem cheias de tapioca Eu estou usando a tapioca hidatrada Ela não contém glúten 1 pitada de sal Vou usar também 2 colheres de flocão de arroz Aqui 2 colheres de flocão de arroz Pra poder fazer o pão De farinha branca Super fácil É uma receita leve Contém produtos naturais Mandioca Tapioca E o flocão de arroz E azeite São os ingredientes Eu vou colocar a tapioca A mandioca amassada 2 colheres de mandioca As 2 colheres de flocão de arroz Dois ovos inteiros Dois ovos inteiros Vou colocar a pitada de sal Eu misturei todos os ingredientes Eu gosto de mexer com a colherzinha plástica Vou amassar bem Pra depois formar os pãezinhos Os ingredientes Aqui agora já amassados Mexidos Eu vou fazer os pãezinhos de farinha branca Fica uma massa Neste estilo Cremosa Leva a frigideira ao fogo Fogo baixo Coloca As 2 colheres de azeite Que eu ensinei No início da receita Que eu mostrei Coloca os pãezinhos Pra fritar no azeite Fogo baixo Bem baixo Aí virando As 2 colheres de azeite É pra fritar Não pra colocar na massa Fazendo os pãezinhos Vocês podem modelá-los Do jeito que vocês Sentir Gostar Maiores Menores Eu vou fritando eles no azeite Pão de farinha branca Coloquei um menorzinho Lá Deixa fritar bem No azeite Fogo baixo Está fritando mais pãezinhos Aqui eu abri toda a massa Na frigideira Parti Ó Ela se solta Porque o azeite Vai fritando Olha que interessante Aí dá uma viradinha Olha que legal Você que gosta de comer queijo Recheio Você pode também acrescentar Queijo A receita Ao pãozinho Quando ele estiver Fritando no azeite Aqui eu deixei bem Só molhei com azeite Este último aqui Pra vocês terem ideia Pode colocar presunto Queijo Orégano Quem gosta Vai recheando Faz igual a tapioca Quem gosta Aqui quem gosta Vai deixando igual a tapioca Recheado com queijo Deixa ele dourar bem Aqui está os pãezinhos Já prontos Super saborosos Este aqui foi Recheado com queijo Super fácil de fazer Econômico Aqui estão os pãezinhos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o seu joinha Até o próximo vídeo